Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Mercedes, quando resolver confessar, vai tirar um peso de você. Você não tem o perfil de uma assassina. Deve ter tido uma razão muito poderosa pra matar o dobro. E é essa razão que queremos ouvir. Fala, por favor. Não fique calada, confessa! Foi você, não foi? Mercedes, foi você? Sim! Sim, fui eu! Fui eu quem matou o Hernanismo! Muitas surpresas nas últimas semanas. Nesta segunda, 5 da tarde, Mar de Amor.